Vamos lá, a candidata número 2 acabou desistindo, então agora que vai ser chamado a candidata número 3, o Pedro com o cosplay de Link de Zelda. A candidata número 3, o Pedro com o cosplay de Link de Zelda. A candidata número 3, o Pedro com o cosplay de Link de Zelda.